A CIDADE NO BRASIL Últimas dicas. Malentes-se no portal. Não pares de vir até o primeiro porto seguro. Depois é fazer o combinamos. Nada de comer, nada de cagar. E lembra-te. À noite sabe tudo sobre ti. Tométe-me que voltas. Mas eu vou morrer ou quê? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL TEMPENADA A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Seguindo que as ruímalas Estou escondido. Segue em casa. Próxima a cerca de casa. TEMPENADA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EMPEÇADE NO BRASIL Tchau, tchau.